E aí Cuida, cuida, galera boa Esse é o Major, viu Esse é o Major na pegada Sexta-feira, 27 de janeiro 2023, saindo de muda, viu Ainda todo se coçando Cuida Bora, Joca Esse é conhecido, hein, seu Joca Boa, Major Cuida, Carlinho, o homem tá armadinho Carlinho, ô pagodeiro Meu filho, que carrasquinha É esse, homem De reta, ninguém aguenta andar com esse homem mais não Meu patrão Cuida, Carlinho, a carrasquinha aí como tá Carlinho, na mão do homem Bora, carrasco Ô, melodia Tá armadinho, né Eu vou dar uma voltinha Pra quem me prestar demais O senhor quer matar Major aqui O senhor quer matar Major Cantando a força E o menino Zeus Bora, Zeus Rapaz É três máquinas, viu Quem quiser venha pra cá Ó, mesmo Major É chibata E Zeus Adianta? Adianta, Carlinho Só faltou o vibrador, pagodeiro Amanhã 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 Estamos lá em seu Val, viu Tchau Tchau